Ah, esse Red aqui não é teu nem f****** Nossa, o Titanic tem nem dois itens que quer pegar Red, mano. Isso aí era um pesco tapa na minha época, velho. Cala a boca essa merda. Cara, banii o Morgana, velho. Se a gente banii o Rumble e ele pegar o Deer, você vai jogar de quê? Volley, não? Cara, dá pra jogar de Volley. Ele vai pegar o Deer, mas se ele não pegar o Deer, a gente pega o Deer ali. Pegar Rambo, Rambo, Rambo. Ah, perdemos. Vou pegar Volleyber, mano. Volleyber é Kaisa em seguida. Gosto, gosto. É bom que dá pra jogar de Akali. Oh, posso pegar de jogar de Akali? Ele pegou sete, velho. Quer jogar de quê? Hell? Ah, enfim. Hell é nice. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu jogar de Akali, Titan. O que sabe, velho? Tem. É, foi isso. Temam a assassina sem mestre. Tem alguma coisa que pode Akali, né? Ah, ah. Galio é ruim? Galio, Silas. Não, não, não. Só todos. Ah, Akali não tem matchup ruim. Não. Pode escrever. Bani Nara aí, não quero jogar contra ela não, velho. Ele tá fofinho. Moleco chato. Eles estão de exaust, viu? Estão sem clean-se, velho. Olha que gostoso. Sim. Flash bot nível 3? Se ele não morrer, level 2. Alguma coisa de errada aconteceu, o bot. Eu faço eu. Bora dar win aqui, level 1. Eu acho que esse set pega... O set pega pra mim, tá? Eu vou dar deep aqui. Tu sabe se tem final aqui, Titan? Não, né? Não, não. Bora dar win, level 1 aqui. Tu vai upar o E ou quer ver a... Morri de cringe. Ah, se ele não dá face check, eu vou upar o E. Eu quero dar evil. Eu quero dar evil. Vamo aí, vamo aí, vamo aí, véi. Vamo aí, vamo aí. Quer tentar? Morre, 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 morre. Podia fazer os dois quatro de cima também. Primeiro blood. Se ele não morrer, level 2. Alguma coisa de errada aconteceu, o bot, véi. Eu tenho bait, tem a TP, tá? Eu tenho bait, tem a TP, Titan. Se vocês aguentarem. Mano, assim, aguenta um pouquinho, ó. Eu posso ser patrush, Titan. Provavelmente não aguenta. Dá nice, dá nice. Dá nice. Que isso, pô, hein? Tô pra caralho, pulou igual um retardado, véi. Tu não tá 6 ainda? Não. Vai que... Vai matar? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Ai, não me falta. Ai, eu não me falta. Ai, ele tinha exalti. Sai, 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 sai. Sai, sai. Sai, sai. Ai, véi. Entendeu a wave. Ai, tudo que eu lhe aguento. Filha da p*** no Moto Fe, mano. Sério, o cara, eu tenho me exalti, véi. Ele tem biufo, mano. Cês querem pegar a Drake, acho que eu tô quietando. Vamos aqui. Tô quietando, tô, tô quietando. Tô quietando, tô quietando. Tô quietando, tô quietando. O Shen vai a'tal também, ta? Tá? Vai pro doido, a gente fight isso aqui. Olha no set. Cuidado, eu tô muito louco. Matriciano, 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 matriciano. Teste, tá? Teste, eu sede, puxei, cagakil. Boa, boa. Trick, lick. Tá bom, meu bagulho. Espo, continuo o dive, eles não podem ir pra aqui não. Continuo o dive, continuo o dive. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô sem, tô sem mano, tô sem mano. Flasheei. Morri. Flasheei! Deu onde, deu onde? Eita porra, que isso aqui vai dar uma merda. Vamo, caralho. Vai não, vai não, vai não. Deu bom, deu bom, deu bom. Eita porra, deu tempo do cara chegar. Nossa, você morreu titão, você é jenobado mano. O cara me deu Ignace, p****. Ai, isso que é foda. É foda com o cara da Ignace. Olha o Krabz pegando minha briga ali mano. Quero matar esse set mano. Tá bem, mano. Agora o mid acabou, não tem mais o que ele fazer não. Vou botar ele, você mata. Eu tô contigo aqui no mid. Bichão vai tancar, viu damage. Tá porra. Eu tampo. Tá subindo o Nautilus, hein. Tô tancando, mas tá aí. Ah mano, tá trollando. Bora, Autobot, vamo descer aí. Vamo, vamo descer. Vamo descer. Vai do colante então. É que o Nautilus tava parado. É só aí, pô. Treciona sem jump já. Ai, não consigo stunar, véi. Ai, 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 ai. Ah, farmou no W. Nossa, pô. Tô mid aqui, véi. Que que é isso? Pode descer. Pode descer, tá, guys. Esse cara, esse cara toma soco, hein, filho. O cara tá doido. Calma. A gente vai tank ainda. Pode, só vai pra um time. Vai dar uma merda. Vai turnar o Shempre. Mano, assim, culpa minha não foi, tá ligado? Culpa minha não foi essa parada aí, tá ligado? Tô descendo aí, rapaz. Eita porra. Guys, não tá legal a situação aqui, mano. Tô querendo que vocês ascendam, tô descendo, tô descendo. Olha a vida desses caras. Nossa, mano. Vai, Greve. Mata, mata o outro. Não mata, né? O Greve só a cara e dá menos. Não dá, não, véi. Será, mano? Olha, olha. Ih, errou. Ih, ih, ih. Qual for a tua? Eu passei o... O GDR, o GDR. Ah, morri. Ou não. Olha, meu Deus. Pelo menos, cara, vai se fazer, véi. Como é que eu saí, véi? Eu juro que eu ia morrer, mano. Eu tô aí. É Deus ajudando, véi. Pô, pior que... Tem quatro marmanjos do tamanho de... Dá luco. É um brutamosa aqui, um brutamosa aqui, um brutamosa aqui, tá ligado? Caralho, o damage de você é doente, moleque. Sai daí, filha da puta. Sai fora, cara. Sai, moleque. Mata esse cara, tio. Sai fora, Zika. Ah, não. Olha a merda, véi. Tá, mano. Pior que dá TP aí. Eu dou TP aí. Vai, 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 vai. Fightou, 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 fightou. Fightou, rapaziada. VOU, VOCAMOS! Ai, porra! Falei que tava... Tava bom pra... Lua, eu vou aqui, hein! Eu vou aqui, hein! Vou meter louca aqui, mano! Eita porra! Você não pode como... Vou lhe virame aqui! Vou teuyor, vou teuyor, vou teuyor. Vão tacar, vou tacar... Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Morri, Morri, Morri! Flashsiiiiiii! Aaah, não sei... Não pode levar aquele knife ali, não, véi! Tu tá deixando ele longe a massa da carne aqui, hein! É papo, é papo, é papo. Só dar ele pra cima. Levante certo! Vou dervar a mid, hein. Dervaram? Dervaram, dervaram. Dervaram, dervaram a mid. Dervaram a mid, aguenta aí, aguenta aí. Tão vem, tão vem. Tô chegando a mid. Oh, atriçando, atriçando. Eu vou tirar a torre, vou tirar a torre. Vamos, vamos. Tira a torre, tira a torre, tira a torre. Ah, me salva do desert! Nice. Oh, quem é que tá a torre? Eu não taco não, eu não taco, eu não taco. Sai fora. Rouba os campos enquanto o trouxa faz o Drake. É foda, né? É foda. Caralho, mano. Quem foi que invadiu aqui é a topside, viado. Roubaram tudo, mano. Oh, vou engajar a mid aqui, hein. Oh, que é isso aqui? Opa! Uepa! Vai, vai! Aperta R no coco dele, pô! Caralho! Caralho, o cara fechou pra frente. Calma, calma, tem ulti, tem ulti. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tomei ele, ó. Vira nele aqui. Alguém tacatuei, alguém tacatuei pra eu passar. Correio, correio, correio. Continua, continua. Não para não, não para não, não para não. Nossa senhora, mano. Sai, caralho! Que porra é isso, velho? O Shinzo achou que... Oh, vou atacar, vou atacar, vou atacar pra tudo. Morreu, morreu, morreu. Caralho, morreu o cara, velho. Caralho, que teamwork. Ah, morri, mano. Mata esse cara! Obrigado, time. Matei! Morri. Uh! Ah! Ai, ai. Meu Deus. Que parada de desistir da vida, velho. É desse jeito. Pô, eu vou, hein. Eu vou noer aqui, ó. Cês tão desistindo muito fácil. Eu tô aqui, porra. O que é dali de você, velho? Vou aproveitar, hein. Ó, eu vou me fazer de esca-viva, ó. Caralho, mano. Ah, não quer pular, mano. Se fosse vocês atestantes, ia pular de mim já, não? Nossa, mano, eu tô fugido. Meu Deus. Tá nada. Tá sem. Pensa um saco de bosta. Morre aí, seu verga. Pô, dá pra pegar esse cara aí, não? Esse cara aí é o próprio relâmpago marquinhos aí. Muito raro, velho. Ai, errei. Ai, saca de senhora. Errei. Ah, tem-se aí também. Meu Deus, velho. Ixi, Maria. Ai, 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 ai. Nossa, mano, o cara tem que cortar a cura. Socorro! Vamos paetar? Tô chegando, velho. Ai, ai, ai. Flashei. Vamos, caralho. Tô na... E aí? Não quis matar? É, é. É foda, mano. Quando quer matar, velho. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir. Pode meter o louco já. Pode meter o louco. Vou pular aqui já, velho. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai, porra. Vai, moleque. Mano, eu não vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Bora, 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 bora. Vai, alguém se joga aí. Não se joga, velho. Vamos jogar aí. Beita, beita. Beita, beita. Eu tenho Solari. Eu tenho o GA, porra. Olha. Mata a Kali. Ah, mata, mata, mata. Matei, matei um. TITAAA! Dá pra matar. Eu tô vivo. Vai, 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 vai. Morri, morri, morri. Ai, eu não tenho energia, TITAAA! Caralho, mano. A Kali é de porra, de garma. Não tenho energia. Não tenho energia. Nossa, que joguinho triste, velho. Vai lá, greve. Meu Deus, vai lá, greve. Matei. Mano. Joginho divertido, cara. Foi divertido, rapaziada. Boa, boa, boa.